Foi confirmada com base em exames realizados pela FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, a segunda morte em decorrência da dengue. Isso em Manhoaçu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma idosa de 86 anos. Miguel vem contar disso. Assusta, né, Miguel? O pessoal às vezes acha que a dengue não mata, né? Mas mata, né, amigo? Assusta e muito, viu, Nico? Segundo a Secretaria de Saúde de Manhoaçu, a idosa era hipertensa e cardiopata e morreu no dia 2 de maio. Porém, a informação só foi divulgada nesta terça-feira após a pasta receber o resultado dos exames que foram realizados em Belo Horizonte. Embora não foi informado se a mulher estava internada quando morreu. A gente não tem essa informação. De acordo com a pasta municipal, esta é a segunda morte ocasionada por dengue na cidade. A primeira foi de um homem de 51 anos que, na ocasião, estava internado no Hospital César Leite, em Manhoaçu. Ele tinha problemas cardíacos e fazia uso de vários medicamentos. A morte dele foi registrada no dia 11 de maio, porém, ele morreu no dia 14 de abril. A pasta justifica que, quando acontece alguma morte sob suspeita de dengue, zika ou chikungunya, é realizada a coleta dos exames, enviada para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, e o resultado sai alguns dias depois. Por meio de nota, a administração de Manhoaçu lamentou o ocorrido com a idosa de 86 anos e ainda disse que, junto com o grupo estadual de enfrentamento às arboviroses, trabalha para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, Manhoaçu acumula 3.500 casos confirmados de dengue. Nico? É, que tristeza, né, Miguel? Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente cuidar ao máximo, fazer a nossa parte. A gente sempre fala disso, não deixar a água parada, porque esse mosquitinho é cruel. Já tem bastante tempo que ele mora, habita com a gente, né, Lamane? Já tem muito tempo, tem meio uns 30 anos que eu tô ouvindo falar desse mosquito. De onde surgiu esse trem aqui os créditos? Obrigado, viu, ô Miguel, sua informação.